Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende O meu convidado de hoje é o vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier Gustavo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende Agradeço, João, pelo convite, estou à disposição Gustavo, vai acontecer no mês de setembro, no dia 12, uma audiência pública sobre um projeto que vem aí regularizar a questão de imóveis aqui na cidade Qual é a importância das pessoas participarem dessa audiência? Bom, é um projeto que é o substitutivo número 1 do projeto de lei complementar número 5 de junho de 2023 que foi enviado lá para casa, para a Câmara pela Prefeitura com o intuito de abrir a possibilidade de regularização de edificações que se encontram irregulares E quando a gente fala de edificações, a gente está falando de prédios, de quaisquer imóveis Casa, residencial, comercial E é importante a participação do cidadão Gustavo, quando você fala assim, regular O que seria isso, para quem tem casa entender? E até ver se ela se enquadra nesse caso, né? Segundo, nós tivemos uma reunião interna Antes, com representantes da CEIA, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos Tivemos, tiveram presentes também representantes do município Secretaria de Planejamento E nessa conversa, no projeto tem também a questão dos imóveis irregulares Que são imóveis que muitas vezes a pessoa fez o projeto, levou lá na Prefeitura Foi aprovado, começou a morar no seu imóvel E depois de algum tempo ela cobriu uma garagem Que não estava coberta Ou tinha uma área permeável E ela fechou essa área impermeável Concretou essa área impermeável Então são pequenos detalhes que podem inviabilizar E dar algum problema para essa pessoa Para transferir a casa, para vender No futuro No futuro E agora com esse projeto, ela já tem a possibilidade De estar regularizando isso, né? Um grande benefício para ela e para o município, né? Sim, esse projeto, João Ele abre um período de tempo de 5 anos Para que quaisquer pessoas que quiserem regularização do seu imóvel Dê a entrada lá na Prefeitura Solicitando a regularização Então aí vai iniciar esse processo Então essa audiência pública Ela é para dar um pouco mais de informação E transparência mesmo do trabalho nosso, legislativo Na população E é um momento da população também tirar dúvidas Questionar, né? É, é importante que a população esteja presente Porque aí com certeza várias pessoas vão lá citar o seu caso Olha, na minha casa aconteceu isso Como que eu faço para regularizar? Então vai pegar informação para depois ter um pouco mais de possibilidade De ir com certeza lá para pedir a regularização ou não Então é um momento em que a população precisa participar Infelizmente em outras audiências públicas Como no caso dessas últimas que nós tivemos da mobilidade urbana Também é muito importante aqui para o município Nós não tivemos uma participação grande da população Que é fundamental É fundamental A gente sabe que tem a possibilidade de acompanhar pela internet Mas pela internet você não consegue fazer perguntas Você não consegue perguntar, ouvir a resposta, rebater Tirar a sua dúvida mesmo Então eu acho que é importante estar presente lá na Câmara O Gustavo, esse projeto, ele foi lido Mas antes dele ir para a votação Tem todo um trânsito, né? Essa audiência pública faz parte disso De ouvir a comunidade, tirar dúvidas Ou até fazer algum ajuste em cima disso, né? É, audiência pública, ela não faz parte do trâmite O projeto foi lido Foi para a Comissão de Constituição e Justiça A comissão que eu sou presidente Nós temos a Dilson e o Luizinho também participando A comissão teve essa reunião interna, como eu te falei E nessa reunião nós decidimos fazer essa audiência pública Pela relevância desse projeto E pelo impacto que ele tem na vida das pessoas, né? Então ela foi uma opção, essa audiência pública Foi uma opção da Comissão de Constituição e Justiça Uma ótima opção, né? Para as pessoas tirarem dúvidas Explicarem o seu caso Saberem, aprenderem também como se proceder Antes do projeto para a votação, né? É, com certeza Os vereadores são representantes da população Eles são, eles têm outorga para poder Votar representando o que eles acham que seria bom Seria bom para a população Mas em muitos projetos é importante a gente ouvir mais pessoas A gente ter mais ideias Às vezes ideias que vão ser apresentadas nessa audiência pública A gente pode estudar a possibilidade de incluir essa ideia no projeto Através de uma emenda Então é possível o cidadão se manifestar e mudar um projeto de lei Que é fundamental, né? Porque muitas vezes o cidadão, ele vive essa realidade Ele está nessa realidade E ele pode levar para vocês uma informação mais concreta Do seu dia a dia, né? Com certeza E ele pode levar a algum caso Em que nós não tivéssemos pensado Alguma situação, ó Esse aumentou a garagem Esse aqui construiu um quarto Esse concretou a área permeável Mas aí surge uma outra situação Ó, eu tive um problema lá em casa Assim, que é diferente de tudo que vocês falaram aí E às vezes a gente não tinha percebido isso Às vezes o executivo também não se atinou para essa possibilidade Então é importante a gente ter Exemplos de casos reais Nessa audiência pública Para quem tem em casa Esse dia 12 de setembro 12 de setembro Às 19 horas Na Câmara Municipal E é fundamental a participação de quem tem em casa De quem aumentou Fez alguma alteração No projeto da sua casa Que modificou a estrutura, né? Isso Inclusive Para quem ainda Tem o sonho de construir sua casa Comprou um terreno Já está pensando em construir Já está estudando projetos Então é importante até Para conhecimento, né? Para que não Faça algo Não tenha erros Durante o projeto E a execução da obra Para que depois Não venha a ter problemas no futuro Regularizando agora Não tem dor de cabeça, né? Isso, com certeza Então a gente convida Toda a população Que tiver esse interesse A participar dessa audiência pública Que vai ser muito importante Para o cidadão E para a cidade de Andradas Tá, Gustavo Queria agradecer a sua participação Até uma próxima oportunidade Eu agradeço Mais uma vez pelo convite Estou sempre à disposição da TV Conversamos hoje na Sessão TV Atende Com o vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier Obrigado